Estamos saindo nesse momento da delegacia porque o delegado Miguel Ângelo desta unidade policial atendeu a nossa reportagem para falar em que pé está a investigação que pôde realizar a respeito do achado de cadáver de um homem identificado como Nathaniel, de 47 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida dentro de sua residência na Rua da Paz na última segunda-feira, onde estivemos registrando e pudemos conversar com um dos investigadores da Polícia Civil aqui desta delegacia que esteve no local, analisou e ele foi enfático, que disse que tudo seria esclarecido, seria analisado e principalmente investigado. Aqui o doutor Miguel esclareceu alguns pontos importantes dessa investigação que segue, bem como a expectativa para o recebimento do laudo, a resposta da causa-morte, que agora depende tão somente da unidade do IML, o Instituto de Medicina Legal da cidade de Timó. Acompanhe. Nossa equipe esteve no local e foi encontrado num local bastante bagunçado, várias manchas de sangue em diversos lugares. Alguns objetos foram apreendidos, um deles está sendo remetido para a perícia. Assim como o telefone da vítima, que está sendo periciado aqui pela nossa equipe de investigação. E o corpo foi enviado ao IML de Timó para esclarecer a causa da morte. Ainda estamos aguardando esse laudo. E paralelo a isso, estamos fazendo outras diligências. Estamos procurando uma pessoa para ser ouvida, que ainda não foi localizada. Teriam sido uma das últimas pessoas a falar com ele. E esperamos em breve esclarecer se foi morte natural, que é uma das linhas de investigação, já que ele tinha alguns problemas com o álcool. Há essa possibilidade. Ou da mesma forma, dependendo do laudo que recebemos do IML, iremos diligenciar, se caso a causa da morte for diferente do esperado, para que possa ser esclarecida aí a provável autoria, se houver algum crime de homicídio. O tempo estabelecido para essa resposta é uma demanda de fato deles e não de vocês aqui, é isso? É, exatamente. Aí não depende de nós. O corpo já passou pela perícia, agora nós estamos aguardando o laudo. Acredito que não deva demorar. Esperamos receber nos próximos dias esse laudo. E paralelo a isso, a nossa investigação aqui prossegue, para que possamos esclarecer aí se houve ou não algum crime.